A região do Dão, uma das mais tradicionais de Portugal, continua vibrante na produção de vinhos, com enólogos inquietos e talentosos, moldando brancos e tintos deliciosos. Um desses expoentes é o enólogo Paulo Nunes, que desde 2008 é responsável pelos rótulos da Casa da Passarela, vinícola instalada aos pés da linda e majestosa Serra da Estrela. Seus vinhos são aclamados e reverenciados, ganhando concursos e altas pontuações. Paulo não vai atrás de modismos e procura fazer vinhos que sempre mostrem o terroir do Dão, complexos, mas equilibrados e com grande potencial de envelhecimento. Um deles, o Vila Oliveira, vai acabar com todos os seus preconceitos, se é que eles existem, sobre os vinhos brancos. É elaborado com a rainha das uvas brancas do local, a Encruzado. É um dos melhores da sua categoria, comparado até mesmo aos grandes da Borgonha na França, repleto de frescor e fruta. Enfim, delicioso. Mas Paulo também refere em tintos, fazendo pequenas obras de arte com as tintas Toriga Nacional e Coma Bastardo. Com essa uva, ele faz o fugitivo, um vinho que quem prova se apaixona. Legenda Adriana Zanotto